Não há nada que conteste aos estudos da terra-mãe. Sei disso e muito mais, sou livre pensador, opinião valiosa, sou a fonte mais segura. Vários passos na frente da cabala escura. Todo mundo é manipulado, menos eu. Todo mundo é ignorante, menos eu. Todo mundo tem mente fechada, menos eu. Acesso os bastidores, eu sei toda a verdade. Eu adoro um debate pra aprender e crescer. Isso não vale pra mim, só vale pra você. Todo mundo é manipulado, menos eu. Todo mundo é alienado, menos eu. Todo mundo tem mente fechada, menos eu. É só por você me espantar, você é ignorante. Aprenda comigo. É uma conspiração, eu sou empático. Eu sei que eu estou certo. Eu sei que eu estou certo, não sou lunático. Todo mundo é dramático. Todo mundo tem mente fechada, menos eu. Menuseu, Menuseu, Menuseu 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 Amadeira de piraca, seja um muro espião Queme de criança, trompe canha ou eleição Foros de São Paulo, Nava, Robin, Mundial Chique, Nava, Menina, Vendo, Grausão Racismo, Perdeço, Cristofobia Minasismo, Heterofobia Menuseu, Muito Menuseu Menuseu, Muito Menuseu Muito Menuseu Menuseu, Muito Menuseu Se os fatos vão contra mim, o problema é dos fatos Menuseu, Muito Menuseu Menuseu, Muito Menuseu Menuseu, Muito Menuseu Menuseu, Muito Menuseu